Amigos, hoje eu vou mostrar pra vocês os novos animaizinhos aqui de casa, mas antes, roda a vinheta! Isso que nem eu falei pra vocês, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os novos animaizinhos aqui de casa, amigos. Tem uns novos animaizinhos que nasceu, vou falar já pra vocês, né, amigos? Nasceu faz pouquíssimo tempo, faz, eu acho que... Hoje faz dez dias que eles nasceram, mas ainda não gravei o vídeo pra vocês, né, por causa que no último vídeo que saiu, ele já estava gravado, então, tipo assim, não teve... Então eu não tive tempo de gravar pra vocês o nascimento, tudo assim, então hoje eu vou mostrar pra vocês, ó, se vocês pararem, vocês já vão escutar eles, amigos, que eles nasceram faz uns dez dias, né? Nasceu só dois, porque eu tinha colocado dois ovos pra chocar e nasceu só dois, amigos, eu tô dando uma dica do que que é. Coloquei dois ovos pra chocar e nasceu só dois, amigos, foram os dois ovos, né, e hoje eu vou mostrar eles pra vocês, amigos. São muito bonitinhos aí, eu não entendo muito de galinha, né, amigos, foi muito pouco tempo que eu começo a criar, acho que faz uns dois anos só que eu crio. E daí, amigos, quem... minha avó que conhece mais, né, porque ela já criava muito, então ela que conhece mais um pouco. Então, amigos, quem souber aí, amigos, eu falei com minha avó, ela também acha que é um casalzinho, ó, que é um casal, um macho e uma fêmea. Daí, amigos, eu vou mostrar isso pra vocês, quem souber aí, né, distinguir, amigos, qual que é macho e qual que é fêmea aí, vocês podem deixar aí no comentário pra mim, amigos, que vai me ajudar bastante, tá bom? Porque eu não sei qual que é macho e qual que é fêmea ainda. Eu vou saber só quando crescer um pouquinho mais, amigos, que ainda eles são muito pequenininhos. Então, amigos, vamos pro vídeo que eu vou mostrar ele lá pra vocês. Aqui tá a Fia e a Pintadinha, né, num outro vídeo eu falei pra vocês qual que era a novidade que tava perto de nascer, né, sim, amigos, nasceu o Pintinho novamente aqui em casa. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, amigos, aqui tá a Fia e a Pintadinha, né, no cercado delas aqui, amigos. Eu já mostrei um vídeo aqui, o cercado delas pra vocês, né, o galinheiro fica aqui, o cercado aqui na borda de fora. E depois, amigos, eu telei todinha ele por cima, ela tá com bastante folha, né, mas eu telei todinha esse cercado por cima pra nenhum animal entrar aqui dentro e ela também não fugir, amigos. Porque ela tava fugindo demais e destruindo a horta. Então, amigos, ó, elas são aqui a Fia e a Pintadinha e lá dentro, amigos, daquele viveirinho ali, tá a caramela. E eu vou lá mostrar pra vocês, amigos, ó. Eu vou entrando aqui sem deixar elas escapar aqui pra horta, amigos, calma aí. De jeito, amigos, elas saíram pra fora, ó, a Fia tá ali, a Pintadinha já foi lá pro quintal. Não teve jeito, ela saiu, mas só que daí fica mais fácil pra mostrar aqui pra vocês. Então, amigos, aqui é um galinheiro, né, como vocês sabem, foi o galinheiro que o meu avô fez, ele fez com duas repartições desse galinheiro. Que um era o galinheiro da Fia e o outro era galinheiro de Pintadinha e Caramela. Mas como elas se deram super bem e pararam de brigar uma com a outra, amigos, então eu dividi esse galinheiro pra deixar a caramela chocar sozinha aqui. Porque as outras, essa menininha ali e aquela outra ali, amigos, ficava interferindo ela, tocando ela toda hora do ninho. Então, eu resolvi, amigos, colocar no galinheiro separado. Então, tá aí, ó, esse galinheirinho aqui que ficou pra caramela com seus pintinhos. Eu entro aqui dentro do galinheiro, ó, aqui eu deixo comida pra fora delas, a água delas que elas acabaram de derrubar, mas ainda bem que tem mais água aqui dentro, né, amigos. Mas elas acabaram de derrubar essa água aqui. E daí, amigos, aqui tem uma baia, né, que é a baia onde tá a caramela com seus pintinhos. E aqui, amigos, tem a outra baia que é delas, ó, que também tem água, tem a fazer de comida aqui, amigos. E os ninhos, né, ó, já tá carregado de ovos, ó. As duas já botaram hoje, amigos, ó, que partura. Só que não é isso que eu quero mostrar pra vocês, né, então vamos aqui agora pra fora, amigos, pra poder mostrar eles aqui pra vocês. Vou abrir aqui, amigos, ó, aqui tá a caramela, muito brava, amigos, como sempre, ó, e ali dá aquelas criancinhas muito fofinhas, amigos. Calma aí, deixa eu tentar mostrar eles aqui pra vocês, ó. Eu acho que essa daqui é a feminha, essa daqui, ó, e aquele ali é o machinho, ó. Eu acho que aquele ali é o machinho, eu acho que esse daqui é o machinho, amigos, e aquela ali é a feminha. Por causa que o machinho, esse daqui, ó, ele ainda tá com pouquíssimas penas. Mas ele nasceu, eles têm, acho que um dia de diferença só, de... Porque ele tá com muito pouca pena e esse daqui tá com muito mais pena na asinha. Por isso que eu tô achando que é um casal, amigos, ó. Então tá aí os dois pintinhos que nasceram, ó. Vocês podem ver que eles já estão um pouquinho bem grandinhos, né, porque já faz dez dias já que eles nasceram. Eles nasceram dia três de agosto, amigos, de dois mil e vinte e três, né. Eu, eu... Eu vou colocar comida pra eles agora, amigos. A água deles tá aqui. Não, pra eles, amigos, faz meia hora, eles já comeram tudo. Daí, amigos, é... Eles nasceram com dezenove dias. Eu achei uma coisa, vamos supor, muito estranha, né, amigos. Uma coisa que nunca tinha acontecido aqui comigo. Eles nasceram com dezenove dias. Era pra eles nascer dia cinco de agosto, eles nasceram dia três de agosto. Mas tá bom, né, amigos. O importante é que eles terem nascido, ó. Então tá aí, ó, o machinho e uma feminha, amigos. Também eu queria pedir pra vocês, vocês deixarem sugestão de nome aí pra eles no canal, amigos. Eu acho que é um machinho e uma feminha, né, então deixa sugestão de nome. Pra um macho e pra uma fêmea, amigos. Porque se for um casal mesmo, eu vou colocar o nominho neles, viu, amigos. E quem entende mais, ó, deixa aí também nos comentários falando pra mim se vocês acham que é macho ou fêmea, amigos, ó. Lembrando que tem um que tá com a peninha da asa mais desenvolvida e o outro que tá um pouquinho menos. Então essa era a novidade, amigos, que eu ia trazer aqui pra vocês, né, nasceu... Essa que era a novidade, amigos, que eu falei que tinha aqui no canal, né. Logo, logo, a caramela tá só ficando presa dentro desse espacinho com eles, amigos. O espaço não é muito grande, né, o galinheiro que nasceu feito com uma galinha só. Então esse espaço aqui tem um metro por um metro, amigos. É um espacinho bem pequeno. Mais um espacinho que vai durar eles mais ou menos um mês aqui dentro. Daí depois eu vou tirar e começar a soltar eles nesse espação grandão aqui fora, amigos. Junto com as outras, porque primeiro eu vou ter que entumar pra eles não brigarem, né. Então, amigos, essa que era a novidade que eu queria trazer pra vocês, ó. Essas fofurinhas aí nasceram novamente aqui em casa, amigos. Amigos, eu não vou mais deixar chocar, tá, mas eu nem sei se eu posso ficar com muitas galinhas. Eu já tenho três com eles agora, dois. Ficou cinco galinhas, amigos. Vai ser isso que eu vou parar por aí e eu não vou comprar mais, né, amigos. Nem vou colocar mais pra chocar ovo nenhum. E depois desse galinheiro aqui, amigos, eu vou deixar do jeitinho que tá só pra eu não poder prender as galinhas quando ficarem chocas, pra não procriar mais, amigos. Então tá aí, amigos, os nossos pintinhos que nasceram e são muitos lindos, ó. Aquele ali, principalmente, ele tem um risquinho na cabeça, ó, as costas inteiras. E o outro tem cinza no pescoço, amigos. Esse aqui, ó, tem um risquinho da cabecinha até nas costas, ó. E o outro é um cinza no pescoço, amigos. Muito lindos, né. Agora eu vou colocar a comida aqui pra eles e vou mostrar pra vocês a felicidade que eles ficam. E essa raçãozinha aqui que eles gostam bastante, que é a raçãozinha granulada. Eu dou pras codonhas e pras galinhas, amigos. Eles gostam muito dessa ração aqui, então eu vou levar pra eles. O caramelo tá aqui na porta, amigos, que eles são com fome, né. Então agora eu vou puxar aquela vasilha ali e vou colocar a raçãozinha pra eles. Vou colocar aqui agora a raçãozinha pra eles, que essa raçãozinha aqui vai ser até amanhã. E agora já é finalzinho de tarde, né. Ó a felicidade deles, amigos, eles vêm correndo com a minha ração. Ó, amigos, eles gostam também bastante de couve, alfacinho picado, eles adoram também, amigos. Ó que fofo, amigos, ela chama eles e eles vêm comer. Não é a primeira experiência que eu já tenho, né, já é a segunda, porque a caramela e a pintadinha nasceu da Fia, né, que é ela que chocou aqui pra mim. Então, amigos, é a segunda experiência que eu tenho com pintinhos aqui em casa. Que coisinha linda, amigos, comendo. São umas fofuras, né, amigos? O vídeo de hoje era esse, né, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, o vídeo, a novidade era essa, amigos, nasceram dois pintinhos aqui em casa. Eu vou mostrando ao longo do tempo aí pra vocês o desenvolvimento deles, como é que eles vão ficar, o tamanho que eles vão ficar, amigos. E mais pra frente eu também falo pra vocês se é um casal, se é duas fêmeas, se é dois machos, né, amigos. Daí mais pra frente eu vou falando aí o resultado pra vocês, amigos. Quem entende, né, já sabe desde o começo, se vocês pudessem deixar aí no comentário o que vocês acham que é, iria me ajudar também bastante aqui, amigos. Amigos, vocês podem deixar sugestões de nome aí embaixo, como uma sugestão pra um casal, tá bom? Vamos supor, vocês deixam alguma sugestão, depois que for duas fêmeas eu mudo o nome, assim, sabe? Pra poder ficar feminino. Mas aí, assim, depois mais faz, né, amigos? Então, eu queria que vocês mandassem sugestões de nome aí pra eles. Lembrando pra mandar sugestões de nome pra um casal, tá bom, amigos? Que vai que seja um casal, já tem o nominho deles aí. Então, amigos, quem gostou do vídeo de hoje já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau, um abração a todos vocês. Até o próximo vídeo. Obrigado sempre. Tchau, tchau.